Música Jornal do Meio Dia, apoio cultural, acerte assessoria empresarial, Farmapop, farmácia de manipulação, GTC, seu acesso à internet sem complicação, Teto Imóveis, para cada alegria um momento, para cada família um teto. Música Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro e estamos começando o Jornal do Meio Dia. Hotel Niro de Montenegro participa do evento nacional Semana do Lixo Zero 2021. Sesc Montenegro promove torneio de basquete e ainda patrono da Feira do Livro faz uma avaliação do evento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no seu Jornal do Meio Dia. Um evento online marcou a Semana do Lixo Zero 2021, que movimentou a rede hoteleira com cases de sucesso. O Hotel Niro em Montenegro é um exemplo de sustentabilidade na separação dos resíduos orgânicos e o lixo. Confira. O Hotel Niro de Montenegro participou do encontro online da Semana Lixo Zero 2021 do Instituto Lixo Zero Brasil, o maior evento de mobilização do país. Esse movimento Lixo Zero é no mundo inteiro que está acontecendo, principalmente no Paraná, lá nós temos o nosso amigo Samuel Costa, que ele é um embaixador do projeto Lixo Zero. Isso tem muita ligação com os nossos 17 objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Nós temos uma meta até 2030, que é realmente cortar o mal pela raiz. Nós estamos aí andando a passo de tartaruga. O consumo ainda é intenso e o destino correto dos nossos descartes ainda não está sendo suficiente. Nós aqui fizemos somente um pedacinho. É muito pouco ainda do que a gente gostaria e a gente vê que ainda falta muita coordenação das pessoas. É criar o hábito de acertar a lixeira. No evento sobre a hotelaria responsável, foram abordados cinco cases de sucesso no ramo. As tecnologias ecológicas aplicadas e como a gestão pode agir de modo consciente, foram assuntos debatidos na Semana do Lixo Zero. Exemplos que estão sendo seguidos por outros hotéis. Vê que muitos ainda erram. O que a gente tem assim como missão aqui dentro? Nós separamos todo o nosso lixo aqui no hotel, que eu acho que foi isso também. Nossos movimentos chamou a atenção da campanha Lixo Zero pelo Brasil inteiro. Nós tivemos uma grande oportunidade que foi trocar experiências e levar essa experiência do Hotel Niro para o Brasil inteiro. Foi muito legal compartilhar isso. Então, assim, nós separamos o lixo com todo cuidado. As camareiras chamam todo mês o caminhão do descarte, eles pesam, fazem a pesagem e dão esse valor que é revertido para as próprias camareiras aqui do hotel. Então, é um meio de incentivar a separação também e a gente ter o destino correto de uma parte do nosso lixo. Porque uma parte ainda a gente não consegue separar. Mas é isso, é tomar atitudes, nem que sejam bem pequenas, mas tomar atitudes para tentar mudar o que realmente está. Eu lamento até a palavra, mas está acabando com o nosso planeta, né? O descarte e o consumo e o excesso de lixo que nós produzimos é assustador. Os hotéis estão se preparando para atender o perfil de clientes cada vez mais exigentes para que tenham uma experiência de hospedagem sustentável. Aqui no hotel nós separamos também todo o orgânico. O orgânico vai direto para uma horta, né? Nós temos a horta, nós temos as galinhas que nós temos aqui no terreno perto, né? Então, a gente separa todo o orgânico, não vai nada misturado. Então, a primeira dica é que em casa todos façam o mínimo e o básico, separar o seu lixo seco do orgânico. Já é um bom começo que a gente vê que também está bem difícil aqui na nossa cidade ver esse movimento acontecer. Separem seu lixo. Se são moradores de terrenos, moram em casas e têm pátio, enterrem seu lixo orgânico, né? E separem, procurem separar. Nós temos projetos maravilhosos e nós temos o Eco Pila na cidade, que é a única cidade no Rio Grande do Sul, né? No Brasil que tem um projeto lindo desse. Então, tem várias opções de destinar o lixo corretamente. O lixo não. Então, nós temos que aprender a tratar o lixo como resíduos, né? O lixo, na verdade, ele vale valor. O resíduo vale dinheiro para muitas pessoas e muitas famílias vivem disso. E neste domingo acontece o torneio de basquete 3x3 no Sesc de Montenegro. Eu fui conversar com o Matheus Araújo, técnico de esporte e lazer do Sesc, para saber todas as informações dessa competição. Roda a VT. Eu estou aqui do lado do Matheus. Tudo bom, Matheus? Me conta o que é esse campeonato de basquete 3x3. Aliás, o que é um basquete 3x3? Então, o basquete 3x3 é uma modalidade onde se joga o basquete normal, só que em meia quadra. Normalmente, o basquete de quadra são 5 contra 5, uma quadra inteira. E aí, o 3x3 são 3 contra 3 em meia quadra. Todo mundo faz cesta do mesmo lado, né? Se você usa meia quadra. O bacana é que ele é um jogo mais rápido, tem que se movimentar muito mais, muito mais dinâmico. E por ser rápido, até por questão do tempo, né? São apenas 10 minutos. Outro barato também é que agora, recentemente, na última Olimpíada, na Olimpíada de Tóquio, no Japão, foi a primeira vez que virou modalidade olímpica. Então, já faz parte das Olimpíadas, é uma modalidade olímpica. E aqui em Montenegro é um esporte que também é jogado, principalmente em praças, porque é um lugar, em geral, se joga com poucas pessoas, né? Então, se joga em locais abertos. Aqui no Parque Centenário é bem comum, se a gente for no final de tarde, em sábados e domingos, tem uma galera que joga. E fazia já um tempo que não acontecia nenhum evento do tipo, e a gente está retomando, então, aqui no Ginásio Sesc, dia 7 de novembro. Muito legal. Bom, por falar em Olimpíada, quem participar vai ganhar medalha, é isso? Com certeza, né? Além da questão de motivar para participar, que é o grande barato, né? Vai ter premiação também, do primeiro ao quarto. E outra coisa que a gente está buscando também é buscar no campeonato, daí ter uma premiação para o Cestinha, que é o cara que faz mais cestas. E, além disso, isso vem da NBA, né? Da Liga de Basquete dos Estados Unidos, o MVP, que é o Jogador de Destaque, para premiar a galera. E outra coisa também legal de dizer, que além da categoria livre, para qualquer idade que queira participar, a gente vai ter uma disputa também sub-15, que é até 15 anos de idade, para ter um pouquinho de igualdade mais na galera que estiver participando. Inscrição, regulamento, tudo no site? Isso, tudo no site. É mais fácil até de achar nas redes sociais do Sesc Montenegro. Até sexta-feira, né? Tudo online, a inscrição. E a inscrição, no dia do evento, é um quilo de alimento por atleta, para confirmar a sua inscrição. Além de jogar, praticar esporte aqui no Sesc, a gente vai estar fomentando também o lado social. Lembrando também, que a Copa Sim de Lojas Montenegro terá ainda torneio de xadrez online, dia 18 de novembro, vôlei misto, dia 28 de novembro, embaixadinhas, 24 de novembro e 1º de dezembro. Isso aí, galera. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. O Jornal do Meio Dia volta daqui a pouquinho. TV Cultura do Vale, a arte está na vida. Olá! Nessa sexta-feira, tem mais dicas do Alquimista. No segundo episódio da série Hortas em Pequenos Espaços, falaremos sobre regras, fator muito importante para termos uma horta saudável e produtiva. Você assiste o Dicas do Alquimista toda sexta-feira, às 12h50, na TV Cultura do Vale, canal 53.1, no Facebook e no YouTube. Não assistiu o primeiro programa? Fica tranquilo, é só acessar as redes sociais da TV Cultura do Vale. O Dicas do Alquimista tem o apoio cultural da SETI, Assessoria Empresarial, Teto Imóveis e Floricultura Bergamotão. Um lugar que busca sempre humanizar as relações entre empresa e pessoas. Assim é a SETI. Com 24 anos de atuação, a SETI, Assessoria Empresarial, elabora projetos com foco em recrutamento e seleção, cursos e palestras, consultoria, orientação profissional e orientação de carreira. Por ser uma empresa de recursos humanos, a SETI tem como propósito descobrir, integrar e aprimorar talentos, assim, humanizando as relações entre empresas e pessoas. Precisa de algum apoio em recursos humanos? Entre em contato conosco, a SETI, Assessoria Empresarial. Há mais de 30 anos, a Floricultura Bergamotão cuida do seu jardim. Aqui tem flores, folhagens, árvores frutíferas, temperos e chás para todos os gostos e ambientes. Tem também vasos dos mais variados modelos, tamanhos e cores, seixos e materiais para o acabamento de jardins. Tem ainda fontes para ambientes internos e externos. E para manutenção, temos adubos, compostos e fertilizantes. Aqui também tem opções de presentes, enfeites de jardins, licores e cachaças. É muita variedade à sua disposição. Então, se você, assim como a gente, adora tudo isso, venha nos visitar e estamos te esperando. Floricultura Bergamotão. Em 1990, nós iniciamos o nosso sonho da imobiliária Teto. E desde então, a gente te ajuda a realizar o teu sonho da casa própria. Venha conhecer o Home Club Timbaúva, o Residencial São Miguel, o Lanteamento Porto Rico e outros. Somos correspondente caixa e trabalhamos com financiamento, empréstimo consignado, abertura de contas e consórcio. A Teto é uma empresa familiar, que junto com os colaboradores, atua com dedicação e zelo ajudando a todos. E hoje, estamos na segunda geração administrando a empresa. Venha nos visitar e mobiliar a Teto. Voltamos com o Jornal do Meio Dia. Vamos saber qual a previsão do tempo para amanhã aqui no Vale do Caí. A sexta-feira deve ser de sol, com chuva pela manhã. A temperatura fica entre 19 e 30 graus. E depois do grande sucesso da Feira do Livro em Montenegro, eu fui conversar com o patrono da feira, o Matheus Araújo, para saber, em modos gerais, qual a avaliação dele sobre o evento. Confira a entrevista. A 19ª Feira do Livro de Montenegro e 14ª Feira do Livro do Vale do Caí aconteceu de forma presencial em Montenegro, no mês de outubro. E o patrono desta edição da Feira do Livro, Matheus Araújo, fez uma avaliação do evento. Para mim foi especial, pelo convite, ser lembrado foi incrível. E eu sempre gosto de frisar, porque além de ser lembrado, é de defender um legado, uma ideia. Isso também foi incrível, como o slogan diz, ler transforma. Defender isso, vestir isso é muito bacana. E foi especial também porque tem um lance de retomada. O ano passado foi totalmente online, não teve nenhuma ação presencial, não foi possível. E esse ano a gente esteve num momento de transição, onde teve algumas coisas presenciais. Um destaque, por exemplo, para a abertura, além da abertura da Feira do Livro, que já é especial por si só, foi o primeiro evento que teve no Teatro Terezinha Cardona, aberto ao público, limitado, obviamente, com bem menos capacidade que pode ter gente lá. Mas foi o primeiro evento lá dentro, teve orquestra de picada café, foi incrível. Conversava com o maestro e o maestro brincou que fazia quase um ano e meio que ele não ouvia nenhum aplauso. Aquilo foi incrível, a gente aplaudiu de pé quando ele falou isso, que tinha gente emocionada, de fato, poder assistir uma orquestra e tocar. Estar junto ao público nesta retomada gradual dos eventos em meio à pandemia da Covid-19 foi gratificante para o escritor montenegrino. O grande público que havia nos eventos anteriores eram os públicos de escolas. Essa galera só tinha acesso a ver as coisas online. E a gente resolveu mudar também um pouquinho, mudar não, se adaptar à condição, que eu comecei a fazer visitas em escolas. E aí eu estou, desde setembro, fazendo visitas em escolas. Eu já passei por 11 escolas no município, fazendo bate-papo sobre literatura e oficinas literárias de contos e principalmente crônicas. Isso para mim também foi incrível. Eu não sei dizer quantas crianças eu passei, mas sei lá, algo em torno de 500, 600 crianças e adolescentes passaram por mim. E ter esse contrato, entrar dentro das escolas, também foi uma vivência pessoal que eu vou guardar com carinho para sempre. Muito legal. Durante a programação da Feira do Livro, aconteceu o evento Noite de Autógrafos no restaurante do Rude. Um momento onde os escritores lançaram oficialmente suas obras para a comunidade autografando os livros. Especialmente para a Noite dos Autógrafos, que é um momento de trazer, digamos assim, publicamente para a comunidade o que o cara produziu durante um tempo. E a gente estava, se não me engano, com oito ou nove escritores aqui da cidade lançando livros. É um ápice, é um momento muito significativo. O ato de escrever é solitário. É tu com o papel, tu com o computador, enfim. Mas aí quando tem contato de mostrar o teu produto final, como ficou, a tua realização, o que tu concebeu para a comunidade, para amigos, isso é uma Noite de Autógrafos, que é significativo. E aí a gente traz família, traz amigos, enfim. E a gente conseguiu fazer isso depois de uns tempos, meses tão turbulentos que a gente tem. Retomar, voltar isso aos pouquinhos foi bem significativo. É um período de transformação e a Feira do Livro foi bem significativa nesse aspecto. E você pode rever essa reportagem e toda a nossa programação no Facebook e no YouTube. O Jornal do Meio Dia de hoje fica por aqui. A todos vocês que nos acompanham, uma boa tarde. Tu sabia que anualmente a Fundarte atende 1.300 alunos? 50% deles não pagam absolutamente nada para estudar aqui. 38% tem algum tipo de redução na mensalidade. E 18% pagam uma parcela mensal que não chega a R$ 165. A Fundarte é de Montenegro. E Montenegro é a cidade das artes. Eu sou uma pessoa suspeita a falar em relação a esse grupo. Quando eu comecei a trabalhar com essa performance de prática de música, não é a minha formação principal, mas me identifiquei muito com esse grupo. Com as senhoras, com experiência de vidas. E, na verdade, quem mais está aprendendo com o grupo sou eu. Com essas experiências de tentar entender a perspectiva de vida de cada uma, os anseios de cada uma. E a música só vem a contribuir com esse grupo. Olha, na minha opinião, depois que eu me aposentei, eu sempre fui uma pessoa muito, muito ativa. E esse projeto caiu assim como uma luva na minha vida. Eu me sinto realizada. Eu sinto feliz porque isso é uma verdadeira terapia, esse encontro que a gente costumava ter semanalmente. A integração com os demais participantes, a dedicação da Fundarte e seus professores e auxiliares é fantástica. Eu me sinto renovada. É como se uma luz aparecesse no fundo do túnel. Por quê? Porque a união do grupo, o professor sempre brincando, nos traz alegria, nos traz felicidade, satisfação enorme. Eu fui convidada por uma amiga, porque eu não conhecia a Fundarte. Aí, essa minha amiga me convidou e eu fui. Quando eu cheguei lá na Fundarte, gente, foi muito bom para mim, porque assim, parece que as portas tudo se abriram para mim, porque vocês lá da Fundarte são pessoas maravilhosas. E assim, eu me adaptei muito fácil com vocês. E só fui para adiante. Infelizmente, agora nós tivemos que parar, né? E essa nossa parada, para mim, foi muito difícil. Porque eu sou uma pessoa dinâmica que faz 16 anos que eu faço academia e coral, esse negócio tudo, e agora eu estive parada nesse tempo todo, né? Mas, graças a Deus, agora a gente voltou. E eu espero que a gente continue, porque cantar faz bem para a alma, para o cérebro e para a vida toda. E assim, eu agradeço a vocês de coração, porque vocês, na Fundarte, são maravilhosos. O professor Luciano é muito querido. Ele incentiva bastante a gente. A cultura de vocês é espetacular. Eu agradeço de coração. Obrigada. E aí Que andas no mar tão alto Pego a minha, o céu contigo Eu lá de cima de meu Deus, amém O amor minha, a primavera A quem me dera, também voar O amor minha, o céu contigo